Mas que loucura, o que ela faz com a Bona? Chacoalha, chacoalha, afunda Vai ser boa sim pra lá E pra me provocar, ela some Ache medo, me fala seu nome Pega o microfone que hoje eu vou te anunciar Ô Tatiane, que rabal gigante No meio do baile, mostra que tu se garante Pé no Tommy, 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 Tommy No Tommy, 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 Tommy Ô Tatiane, que rabal gigante No meio do baile, mostra que tu se garante Pé no Tommy, 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 Tommy No Tommy, 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 Tommy Deixa eu zoar, deixa eu beber Deixa eu mostrar o que eu posso fazer Olha o beat que o Lucas lançou Faz as robinha descer Não tá ligado que eu tenho pra deixar Meu nome aqui, eu quero ver É Tatiana, é só pra ele É Tatisaki, pra você Já tô cheio de novinho, mas não quero me envolver O grave no alto-falante faz o meu bumbum tremer Tremei, 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 tremei O beat que o Lucas fez, eu tô botando pra comer Mas que loucura, o que ela faz com a banda? Chacoalha, chacoalha, afunda Vai ser boa sim pra lá e pra me provocar Ela some, bate o meu e me fala seu nome Pega o microfone que hoje eu vou te anunciar Agora vai! Ô Tatiana, que rabaz gigante No meio do baile mostra que tu se garante Dé no tome, 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 tome No tome, 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 tome Ô TION Exceptir, que rabade gigante No meio do baile mostra que tu se garante Dé no tome, 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 tome No tome, 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 tome Deixa eu zoar, deixa eu me ver Deixa eu mostrar o que eu posso fazer Olha o beat que Lucas lançou Faz as novinhas descer Tu tá ligado que eu tenho o poder Chama meu nome aqui e um quero ver Eu sei que tu é a braba e isso eu fiz pra você Já tá cheio de novinha mas não quero me envolver O grave no alto-falante faz o teu bombom tremer Tremer, 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 tremer Ô, me dica muitas vezes eu tô voltando pra pune Ô, me dica muitas vezes eu tô voltando pra pune Ô, me dica muitas vezes eu tô voltando pra pune Ô, me dica muitas vezes eu tô voltando pra pune Ô, me dica muitas vezes eu tô voltando pra pune